Olá pessoal, sou o IP de El Salvador e como o meu nome diz, sou natural de El Salvador e de toda a América Central. Mas meu nome científico é Stabebuia Pentáfila. Olhem bem para as minhas folhas. Notaram que são compostas, digitadas, tem a forma de dedos da mão e formada por cinco foliulos. Penta, quer dizer cinco, fila, folhas, entenderam? Pentáfila. Aqui no Parcão me sinto em casa, pois tenho vários parentes como o IP rosa, o IP amarelo e o jacarandá mimoso, que são da mesma família, as Bignoniáceas. Só não me acostumei ainda, foi com o friozinho. Eita lugarzinho frio esta uruguaiana, não? Assim como os demais IPs, sou uma árvore semidecídua e costumo florescer entre agosto e outubro. Meus frutos parecem vagens longas, mas botanicamente são chamadas de síliqua, pois diferentemente das vagens, ao abrir-me divido em três partes e não em duas como as vagens. Minhas sementes também são aladas e se dispersam pelo vento. No Brasil sou muito utilizado como planta ornamental, mas por favor, não me plante em calçadas, pois meu crescimento atinge as redes de energia elétrica e depois vem aquele pessoal da RGSU e valha-me Deus, provoca uma verdadeira amputação. Então é isso. Até as vistas, baby. E não deixem de passar pelo meu parente aí na frente, o Mimoso.